Olá, sejam bem-vindos ao show da quinta rodada do Catarinense 2022. Aqui você acompanha o resumo de tudo o que aconteceu na última rodada do estadual mais disputado do Brasil. Nuvem preta na ressacada. Sob forte chuva, a Havaí cai para o próspero em casa e segue sem vencer. Claudinei Oliveira não aguenta a pressão e é demitido. Pesílio iluminado. Leão atropela o gigante Figueirense e assume a liderança. Marinheiro avassalador. Pesílio Dias aplica mais uma goleada, afunda o joinvinho na zona de rebaixamento e sobe na tabela. O final de semana foi recheado de gols, foram 22 tentos em 6 jogos e você vê tudo agora no Show do Catarinense. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL Arthur Chaves, o alemão, o Copete também preparado, vem levantamento, olha o toque de cabeça, alemão, passa pela bola, tem sobra ainda, bola na trave! Vem ainda mais uma tentativa agora sim pela linha de fundo, lance perigoso agora do Havaí, o cruzamento primeiro, do lado direito, a bola acabou espirrada dentro da área, veio o rebote ali, desviou no jogador do Próspera, foi para a trave, vai na esquerda, faz a ligação, campo de ataque, a bola ficou na poça, sobrou para o Ramon, livre, na cara do gol, ele tentou fintar o goleiro, o Douglas fez a defesa, ele insiste, mas bateu para o gol! Gol! É de Ramon, o artilheiro, camisa 9! Ele recebeu pelo meio, posição duvidosa, a poça atrapalhou no primeiro lance, o goleiro Douglas deu um tapa, mas ele foi esperto, deu um belo chute com efeito, o alemão ainda tentou tirar por ali, não conseguiu! O Havaí de novo tentando pelo lado esquerdo, esse é o Vinícius Leite, cara à direita, tocou para o Bruno Silva, olha o Paulo Baía bateu para o gol! Foi bem demais o Igor agora, Paulo Baía com aquele efeito para tirar do goleiro, quase o Havaí empata o jogo, Fábio Perno. Foi bem, também como pensou rápido aí o Bruno Silva, ele dá um toquinho de pé esquerdo de primeiro e deixa o Paulo Baía em condição de arrematar. Próspera vem de novo, vem aí sempre com o Pedrinho, essas ações no domínio do Pedrinho, ele encontra com liberdade para jogar a Gabriel, boa finta dentro da área, girou, terceira finta, vai bater, golaço! E que golaço de Gabriel, camisa 11! Dominou no peito, cortou o Bruno Silva, cortou o segundo, cortou o alemão e bateu firme no canto do goleiro Douglas! No que ele dominou no peito, o braço direito dele está esticado, a repetição é para você, isso é lance regular, Fábio Perno. Aí ó, nesse lance aí ó, o Gabriel, ele domina essa bola, a bola bate na mão dele e aí, ele prosseguiu com o lance, fez três fintas para fazer um golaço e aí, imediatamente, o árbitro anulou o gol aí, alegando mão na bola do Gabriel. Rian abriu ela do outro lado, Foguinho, primeira dele no jogo, ele é arisco, parte para cima, Foguinho bateu para o gol! 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 Da Chape! Foguinho, na primeira bola que ele pegou no jogo, partiu para cima da marcação aos 44 minutos, arriscou, bateu cruzado, o goleiro Jorge não foi, não achou nada. Passamento fechado, gol! 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 Dubrowski! Para empatar o jogo no comecinho da segunda etapa, o escanteio cobrado fechado, Wallace subiu, saiu vibrando o zagueiro Dubrowski! Outro ataque, o jogo não para, que boa, arrancado do Alexandro, tá na área, vem Brusque, Alexandro tentou, a finta não passa pelo Frazan, ele insiste em meter o cruzamento, sobrou, pode pintar a virada! Gol! 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 Do Brusque! Fernandinho, lei do ex em Chapecó e ele não comemorou! É gol da virada, não há falha e tanto da defesa da Chapecó e esse, faltou altura para a rapaziada, para o Fernandinho, não faltou nada, teve categoria no domínio, no chute de Trivela, bom giro do Diego. Diego Jardel carregando, entrou na área, se escorreu, caiu, penalti! O que faz o Diego Jardel, e aí Bernardo? Não foi nada, ele se joga, ele leva a perna de... Ah lá o Hortência, partiu para a bola, bateu, gol do Brusque! Alexandro! Aos 45 ele faz o terceiro, é para liquidar a fatura na Arena Condar, de novo para você, bola no canto, goleiro no outro. Preocupação para esse aí que estava em destaque o João Lucas, Rômulo na bola, fechado, olha o toque! Gol! De Zé Vitor! É do Marcílio Dias! Assim, rasante, a marcação chega tirando, mas ainda dá sobra, olha como vem o Marcílio de longe, Douglas! GOLAÇO! 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 É de Douglas Faker, é do Marcílio Dias! Para conseguir pontuar, pelo menos, nesse jogo. E olha que toque de calcanhar, Victor Guilherme Cruz, olha o toque de cabeça! GOL! 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 De Zé Vitor! É do Marcílio Dias! Copa, né, contra o Havaí? Depois não, olha o Ercílio, o título está sozinho, hein? Bola para ele na área, segurou, girou, pintou, vai bater! GOL! Tito, número 9! Veja a proteção, que passe do Denner, hein? Tito abriu na direita, tem espaço livre. Cleiton, chega o Ercílio por baixo! Tito! 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 GOL! O Leão do Sul, olha que espaço, que liberdade, hein? Não jogou todos os jogos do Ercílio, não. Olha a bola para o meio. Chegou o John Clay, girou, botou na área, pintou! GOL! Foi para cima, jogadaça do John Clay, olha que lance lindo! Cruzou como se tivesse feito um passo com as mãos, hein? Ali na ponta, arrancada a linha de fundo, cruzamento, agora o GOL! GOL! Os dentinhos, número 11! É a bola lançada. Cleiton botou na frente, chega tirando o Maurício. Olha o Garrate com a sobra, meteu no meio, pintou agora, agora o quarto! GOL! GOL! A enfiada de bola, esperou a saída do goleiro, Lucas Pedersoli, e só tirou do Rodolfo Castro. Pela esquerda, chegou a posição, o zagueirão, o Alisson. Ih, rapaz, dançou em cima dele, cruzou de... Olha o gol! 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 É do Barra! É gol, é gol, gol do time azul, comecinho de partida, fez o zagueirão dançar ali, hein? Está perto a defesa do Juventus, tocou na direita, preparou, bateu o cruzado! Tá lá! GOL! 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 Do Barra! De novo, um contra-ataque, que sona o Juventus e o Barra, aproveitando toda a sua condição de espaço. Diego Serra, toma o cruzamento, fez um, dois, clareou, preparou, olha o gol! Tá lá! GOL! E um belo gol do Barra! Alugou o setor de... Diego Serra, 21, hein? Alugou completamente a defesa do Juventus, com 4 minutos e nem 4 minutos e meio, 3 a 0. Eu não digo que já ganhou o jogo, mas caminha para liquidar a fatura. E gol, é muito característico de jogar de treino essa triangulação do Barra. Vamos lá, subiu de cabeça, tá lá! GOL! De novo do Barra! Ninguém embarca na defesa do Juventus. Subiu livre, sem marcação, testou forte, indefensável para o goleiro Hudson Júnior. 1, 2, 3, 4 a 0 para o Barra, com toda a tranquilidade. E olha, clareou, hein? Para surgir o quinto gol da equipe do Barra. Livre, sem marcação, tocou! Tá lá! GOL! É o quinto gol do Barra! Vitinho, número 14! Com todo espaço, chegou. Para quem estava apostando se ia sair o quinto gol ou não, vai estar. Olha o TT, mandou o balão. Jorge Henrique, que toque de cabeça! Vai bater para o golaço! Bruno Mota! GOL! Do Camboriú, Bruno Mota, número 9! Aí, passe errado, o Arestes cortou, cruzamento por baixo. Tirou o TT, olha o contra-ataque agora. Tá escancarado a defesa do Concorde, hein? Arrancou, mas o Assis meteu para o Balotelli. Na cara do goleiro, tirar e fazer entre as pernas, golaço! GOL! Do Camboriú, Balotelli, número 8! E ele esmirilhou na frente do Rafael Pitanga, hein? Bola tá viva, ó, o Luciano. Ih, escapou! Tirou, deixou na saudade, levou! Pode tocar! Deu a pedaladinha, cruzamento! GOL! Michael Assis do Camboriú! Parece treino, hein? Pela direita, fez tudo, Juliano. Aí, serviu aquele tapa bonito, né? Então, a gente tá vendo as substituições que o Lalo fez, vamos ver se tem algum resultado. Felipe Manuel meteu na área, subiu de cabeça, defesa, olha o gol! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Léo Novak para o Concórdia! O gol forte da rodada foi essa pintura do Douglas Parker. O camisa 10 do Cílio acertou uma bomba de fora da área para marcar o segundo na goleada do Marinheiro. É de Douglas Parker! É do Marcílio Dias! Olha o que ele faz! Que chapada é essa? O Figueirense não conseguiu segurar o líder Ercílio, mas o Rodolfo Castro bem que tentou. Nessa falta cobrada na área, a bola passa por todo mundo e quase engana o goleirão, que estava esperto e mostrou todos seus reflexos para mandar para escanteio. Que defesaça! Nem só de gols vive o Perotti, atacante da Chape. Ele pegou a bola no meio campo e deixou o jogador do Brusque procurando por ela até agora. Uma beleza de chapéu! O craque da rodada é ninguém menos que Tito do Ercílio. O homem só faltou fazer chover no Aníbal Costa. Marcou dois gols e ainda salvou uma bola em cima da linha. Vamos ouvir um trecho da entrevista do Tito após a vitória. Conseguimos nos impor hoje, conseguimos fazer uma bela partida. E graças a Deus conseguimos pontuar, que é o mais importante. Fazer dois gols hoje, coroar. É um trabalho belo que nós estamos fazendo nessa competição. Vamos conferir a classificação após o término da quinta rodada do Catarinense. O Ercílio se manteve invicto e subiu para a primeira posição na tabela, seguido por Camboriú, Concórdia e Chapecoense. Os gigantes Havaí e Figueirense aparecem na oitava e nona colocação. Na zona de rebaixamento estão Joinville e Juventus, ainda sem vencer. E por hoje é só, no nosso show do Catarinense. Nos vemos na próxima rodada.